A iluminação não tá boa, mas oi, vai ficar assim, já era, eu gravei um de pé aqui, mas tá o galo cantando muito forte, o sol tá muito forte, vai por aqui mesmo. Camaradas, porra, bom, quem tá entrando no meu canal pela primeira vez aí, bom, seja bem-vindo, concordando, discordando de mim, eu ofereço aí que vocês ofereçam o seu curtir, vocês também ativem o sininho aí, entrem no canal, se inscrevam e tal, eu não vou falar da morte do Bebiano em si, mas eu vou falar das mortes suspeitas em períodos muito importantes do país, em que a morte dessas pessoas se linka com a conjuntura, né, e a morte dessas pessoas fez a diferença na história brasileira, na história recente do Brasil. Pô, vou começar com uma morte muito parecida com a do Bebiano. João Goulart, João Goulart também estava em sua casa de campo, na verdade uma fazenda, né, um sítio da família, da esposa dele, dele no caso, e ele era um cardiopata também, morre do coração, né, e até então tudo bem, ele morre no Uruguai, mas anos depois, aí agora, anos 90, vem um cara público falar que foi ele que matou o João Goulart, simplesmente trocando em uma reunião, ele conseguiu ir até o quarto do João Goulart, e trocou o remédio, o conteúdo dos remédios de cardiopatia dele, por um conteúdo de um remédio que não fizesse efeito mais no coração dele, tá, não é envenenamento em si, é simplesmente trocar a droga que faria diferença, pra ele se manter vivo, por uma droga inócua, um comprimido, assim, de placebo, um comprimido que não fizesse efeito, tá, sem função alopática, né, ele confiram isso, isso aí inclusive sai em livro, o filho, né, o Christopher fala muito sobre essa situação do João Goulart, também uma morte super estranha, e por que matar o João Goulart se ele era, bom, ele era o ex-presidente do Brasil, golpeado pela ditadura militar, e não só ele morreu, né, nessa chamada Operação Condor, tanto que esse argentino que mata o João Goulart, né, ele era um membro da Operação Condor, e ele denuncia a Operação Condor, ele é um arrependido de tudo que ele fez, e a Operação Condor foi um grupo treinado pelos Estados Unidos, para matar lideranças políticas ou religiosas, e guerrilheiras também, naturalmente, certas lideranças, militantes e tal, nos anos 70, 80, e, bom, a gente dá essa Operação Condor nativa até hoje, tanto que são diversos acidentes aéreos, diversos acidentes de envenenamento, diversos acidentes de pessoas que morrem de cardiopatia, e tudo para manter um sistema estável, um sistema agradável a quem? Aos Estados Unidos, isso é um fato, aos Estados Unidos, ao mercado como um todo, são interesses conjuntantes que vão lá e têm que derrubar certas peças para que tudo continue como eles querem ou que estejam, e não importa se é de direita ou de esquerda, por quê? Porque o Juscelino Kubitschek também foi assassinado, né, o Carlos Lacerda, o golpista Carlos Lacerda também foi assassinado, né, desses aí, da frente ampla, de direita e de esquerda, querendo o retorno da democracia no Brasil, só o Leonel Brizola não foi morto, eles só não conseguiram matar o Leonel, por quê? Eu não sei, né, o Leonel talvez tomasse alguma... Ele era o mais afastado de todos esses outros três, né, os outros três estavam realmente caminhando juntos, faziam reuniões e tal, o Leonel não resolve participar disso, e ele estava em outro período nesse momento, Estados Unidos, Portugal, né, enfim, outros locais. Se você observar o Camilo Castelo Branco, o Marechal, né, golpista de 64, ele diz que o governo provisório se daria até 67, então de 64 a 67, e em 67 iria voltar à democracia, quem que iria concorrer diretamente? Menos o trabalhismo, menos o Leonel e menos o João Goulart, os herdeiros do Getúlio não podiam comparecer nas urnas. Mas o Juscelino, que tinha certa ligação também com o Getúlio, menor, mas tinha, era muito querido, e o Carlos Lacerda, que era o golpista de Getúlio Vargas em dois ou três eventos, né, como comunista, como liberal, e depois em 64 ofendendo, derrubando o governo do afiliado político do Getúlio, o João Goulart, no caso. Quem iria concorrer e provavelmente fosse sagrado presidente novamente seria Juscelino Kubitschek. Então, esses homens são mortos, são assassinados, e, estranhamente, o Camilo Castelo Branco sofre um acidente aéreo. Ele era nosso presidente e sofreu um acidente aéreo. Foi isso que fez com que ele fosse substituído depois no poder. Depois há o golpe dentro do golpe, em 68, onde o governo realmente militar dá um golpe em si próprio e bota os piores quadros para governar, quadros muito mais raivosos, muito mais nervosos, e há o advento do AI-5. E depois, vim, depois lá no ocaso da ditadura, que é até por isso que ocorre, né, ela ocorre, há elementos mais nacionalistas que surgem no poder militar, como o Geisel e depois o Figueiredo, né, mas o Geisel, ele faz algumas atitudes que não interessam aos Estados Unidos, né, uma série, né, um dia vale fazer um vídeo só falando sobre o Geisel, que foi um grande nacionalista e que a gente tem que honrar a memória desse camarada, na verdade, um camarada militar, nacionalista, ou seja, tudo de bom, né, um cara que representa realmente o Estado brasileiro e que, com suas atitudes, afastou os Estados Unidos e afastou a Globo, né, e aí é lógico que aí o governo, é aí o celular caindo e o governo dele caindo também. Camaradas, mortes estranhas, né, mais atualmente falando, mortes estranhas na época da redemocratização, a morte do Tancredo Neves, há quem diga que aquilo não foi uma morte por diverticulite, há quem diga que aquilo foi outra coisa, uma outra situação, os velhos sabem falar melhor sobre isso, inclusive. A morte do Ulisses Guimarães, também num acidente aéreo, né, o senhor Democracia, né, a morte do filho do Antônio Carlos Magalhães, também num acidente aéreo, a morte do filho do Geraldo Alckmin, há três anos, também num acidente aéreo, a morte do Eduardo Campos, também num acidente aéreo, a morte do Teori Zavascki, também num acidente aéreo, a morte do Paulo Henrique Amorim por cardiopatia, um ataque do coração, também, muita gente morrendo em situações muito estranhas, bom, Eduardo Campos, nessa eu tava lá, tava trabalhando pro partido dele naquela época, tava trabalhando, não era militante. Uma morte super estranha, e eu posso confirmar, uma morte que interessava aos membros do mercado, ao sistema financeiro, aos Estados Unidos, ao sistema como um todo, né, Eduardo Campos era um cara que conseguia conter, em sua base pernambucana, a direita e a esquerda. E isso não era interessante, ele formar um governo com farta maioria, porque a coisa não pode caminhar. Pra esses caras, não importa se você é esquerda ou de direita, pra eles o que importa é o seguinte, você é desenvolvimentista ou você é entreguista? Você é nacionalista ou é vendilhão na pátria? Eles querem o vendilhão na pátria, eles querem os entreguistas. Teori Zavascki tinha uma série de documentos que ele tava recebendo, nessa puta ruim mesmo a iluminação, vamos ver se daqui fica melhor, nessa partição aí dos processos, ele iria receber muito conteúdo complicado, e ele morre um pouco antes ou um pouco depois de receber esse conteúdo. Acho que ele não pôde nem ler tudo, se é que ele recebeu. Muito estranha a morte dele. Bom, Eduardo Campos era mais isso, era mais pra favorecer a comoção e favorecer assim a sua candidata vice, no caso Marina Lima, Marina Silva, que eu não digo que soubesse que ele iria morrer, mas que estranhamente não quis entrar no avião. Eu tinha agenda e ela não entrou no avião, eu tinha agenda de presidente e de vice-presidente dos candidatos, e eu sei que eles vinham do Rio de Janeiro pra Santos e de Santos iriam pro Guarujá de carro. Ela resolveu vir de carro fazer a mesma agenda de manhã, né? E eu tinha lá as duas agendas porque eu trabalhava como jornalista na campanha nessa época. Bom, tudo bem, não vou falar sobre isso, porque, enfim, depois ela perdeu o medo do avião, né? Foi pra Nova York, mas tudo bem. É complicado, porque essas pessoas podem não saber do que vai acontecer, mas elas recebem conselhos. E elas recebem conselhos de pessoas poderosas, que estão no mando da candidatura, inclusive. Tá? Tudo certo. Não vou falar disso, até porque são pessoas muito próximas, não é verdade? A morte de todos esses caras é uma morte super suspeita. Mas eu lembro que quando o PT era governo, morreu dois caras, né? Morreram dois caras do PT. Toninho do PT, prefeito de Campinas, e depois Celso Daniel, prefeito de Santo André. A direita falou muito sobre o PT e sobre o PT ter matado esses caras, principalmente o Celso, né? Por não serem tão petistas ou por não aceitarem a corrupção. Falaram uma pá de coisa, não é verdade? Agora, inclusive os Bolsonaro falaram muito sobre isso. Exploram esse assunto até hoje. Agora você observa aí a morte do Adriano da Nóbrega na Bahia. No mesmo local, dois dias antes, um dos filhos do Bolsonaro estava lá. O Carlos, se eu não me engano, estava na mesma cidade dois dias antes, antes do Adriano da Nóbrega ser morto pela polícia, o que foi um absurdo e com certeza queima de arquivo. Agora, na morte do Bebiano, que também era um arquivo vivo e que sabia de certas coisas, que vinha dando entrevistas falando sobre o governo Bolsonaro, falando contra e falando sobre o processo de campanha, falando contra, falando de certas coisas, da traição que inclusive ele sofrera pelos filhos do Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, né? E quando a gente fala dos filhos do Bolsonaro, são os filhos com mandato, tá, gente? Ninguém está falando de Laura Bolsonaro, ninguém está falando de Renanzinho Bolsonaro, estamos falando dos filhos com mandato, os três patetas, tá? E o papai bobão, entendeu? Os irmãos Marques e Bolsonaro, os patetas mesmo, os três patetas. Já misturei Grosso Marques com os irmãos Marques, com os três patetas, não. Mas é tudo fanfarrão, tudo mesma merda, tudo comédia pastiche, né? É isso que eles são. Totalmente uns incapazes, na verdade. Eu gostaria de pegar esses caras no plenário. Um dia, a morte desses camaradas são as coisas estranhíssimas, né? Assim como a facada que elegeu o Bolsonaro também foi estranha, né? A dona da pensão onde morava Adélio Bispo, ele morava num curtiço, numa pensão, né? A dona dali foi assassinada, né? E o Adélio Bispo, que era um cara pobre, desempregado e desequilibrado, sai de Minas Gerais e vai pra Santa Catarina e encontra quem? O Flávio Bolsonaro, num estande de tiro que custava 800 reais pra entrar. Então, me diz como que um cara que não tem dinheiro consegue pagar 800 reais no mesmo dia, no mesmo horário pra dar uma hora de tiros, num estande de tiros, junto com o Flávio Bolsonaro e que tem ali interações entre eles. Eles estavam conversando. E dois dias depois, dias depois, ele vai lá e ataca o pai do Flávio Bolsonaro, dá uma facada com uma faca de manteiga, praticamente, uma faca de serrinha de pão. Peraí, tem alguma coisa errada acontecendo? A gente tem que parar de pensar que tudo é teoria da conspiração. São eventos estranhos. Se a morte do Celso Daniel, então, é a culpa do PT, de quem que é a culpa na morte do Bebiano? Ou na morte mesmo, morte do Adriano da Nóbrega? Tem muito mais ligações desses dois com os Bolsonaro do que dos próprios Celso Daniel com essa questão petista da morte. O PT não queria a morte do Celso Daniel. Ele ia ser o ministro da Fazenda. Quem queria a morte do Celso Daniel talvez foi quem virou o ministro da Fazenda depois dele. Não vou citar o nome aqui porque eu não posso provar. Ou foi algum esquema de Santo André que ele não queria mais participar porque queria ser ministro e não queria ter o nome sujo. Vocês entendem? Eu vou ter que desligar porque já está acabando aqui. Mas as mortes são muito estranhas. E é preciso que se investiguem. Está certo? Está vendo? Não falei do Bebiano, mas falei de mortes super suspeitas. Tão suspeitas quanto a do próprio Gustavo Bebiano. Bom, que descanso em paz mesmo que fosse um golpista de direita. Um abraço.